O Celeste vai repetir. Amarildo 9, Paulo Matos 11. E o Flamengo, Carlos Eduardo Oliveira. Zé Carlos o goleiro, Jorginho 2, Guto 3, Zé Carlos 2, Leonardo 5, Andrade Meia Dúzia, Ailton 8, Zico 10, Renato 7, Nunes 9 e Zinho 11. Vamos ao trio de arbitragem. Juiz, Romualdo Arpe Filho, auxiliares, Mário Feijó e Edivaldo Pereira. Valeu, Carlitos. Outra falta favorece a equipe do Flamengo. Prepara, já foi feita a cobrança. Juiz diz que valeu. Está lá o Andrade. Vai levando pelo grande círculo, por trás chegava lá o Amarildo, mas valeu também. Agora é a vez do Guto. Soltou. Olha aí o Flamengo descendo. Tentava descer. Está valendo o lance. Melhor para o Zinho, que vai levando pelo lado esquerdo. Está se aproximando da intermediária. Trocou para Leonardo, prepara para fazer o cruzamento. Demora. Ainda ele. Agora ajeitou. Está ao lado da área do Inter. Prepara para o pé esquerdo. Linha de fundo. Escanteio. Cedido por Luiz Carlos. Escanteio pela ponta esquerda. Vai lá o Zico para fazer a cobrança. O marcador é de 0 a 0. Estamos no início de jogo. Beira Rio, Inter e Flamengo. Público muito bom. Atenção para a cobrança de escanteio. Zico para o Flamengo. Está pelo lado esquerdo. Ele ajeita. Vai cobrar de pé direito. Atenção. Jogadores embolados ali na pequena área. Cobrou bem a altura. Forte. Quem tirou foi o Aloysio. Cicci Leonardo. Não dominou. Dominou agora. Eider nele. Olha o Zinho. Levando para o Flamengo. Lá pela ponta esquerda. Ficou no Aloysio. Lateral. E o Leonardo Celestino é bom lembrar que fez um teste antes da partida para saber se tinha condições ou não de jogo. E acabou passando no teste. Ok. Ele que chutou agora. Entregando. Rapidamente para o Ailton. A de esquerda com o deslocamento de Nunes. Zinho. No meio para o Renato. Aércio antecipou. O Renato continua correndo e deu para trás. Parre muito o Jorginho. Com o Enio Amarildo. Parar para o Jorge. Andrade. Soltou forte para o Nunes. Devorar o Nenê. Botou para fora. São os primeiros instantes ainda no Beira Rio. De Inter e Flamengo 0 a 0. Cobrança de arremesso manual do Leonardo para a equipe do Flamengo. Tenta e consegue para o Ailton. Para trás o Andrade fora da área. Bateu por elevação. Tafarel subiu. Apenas acompanhou com os olhos. Deixou passar a bola por cima da trave. A cobrança vai acontecer. O tiro de meta com o próprio goleiro Tafarel. Correu Tafarel de pé direito. Segunda de Amarildo no peito. Paulo Matos. O Juiz marcou falta. O vencedor não gostou. Aí aparece o Romualdo Arpifilho. A falta já foi cobrada por José Carlos II. Para o Andrade e para Zinho. Zinho tem a marcação do Luiz Fernando. Valeu Nunes pela esquerda para o Leonardo. Soltou de primeira para o Zinho pela ponta esquerda. Chega nele a Luiz. A Luizinho. A Luizinho botou a bola para fora. Outra cobrança de arremesso manual. No Beira Rio para o Flamengo. 0 a 0. Flamengo e Inter. Copa o Dião. Outra falta. Apontou o Juiz. Está lá o Zinho ajeitando a bola para fazer a cobrança de falta. O Andrade também chegou lá. O Zico está pelo meio. Na área o Renato juntamente com o Nunes. Vê-se que é mais para trás. E se manda o Guto para a área do Inter. Bola na área. A sobra de bola é para o Luiz Carlos que tira. Não sei se o Flamengo melhor para o Gilberto Costa. A bola bateu na nuca do Amarildo. Correu muito para evitar a lateral. Conseguiu, mas foi para fora de campo. Foi empurrado. Falta apontou o Juiz. A cobrança vai acontecer com o Laércio soltando exatamente para o Amarildo pelo lado esquerdo. Gilberto Costa. Atirou a bola, bateu no adversário. Apenas o Renato na frente. Nenê de cabeça para o Aloysio. Recuo para o Tafarel. Primeiros cinco minutos de jogo no Beira-Rio. Zero Flamengo, zero Inter. Rede Globo, a onda é Copa União. Renato fez uma jogada de efeito ali, mas não funcionou não. O garoto Nenê soltou para o Tafarel, que já entregou para o Aloysio. Nenê. E o Laércio bem aberto aqui pelo lado esquerdo, devolveu para o Aloysio, agora para o Tafarel. Com muita cautela, a equipe do Inter. Renato e Laércio. Pé alto do Renato e o Laércio no chão. E os dois ficaram sentindo o rosto, senhor. É. O Renato sente a coxa. O Laércio e o ombro. É que os dois levantaram o pé, não se viram o outro, apenas na bola, né? Olha o choque casual. A partida está interrompida, o Renato sente a perna. Já está se refazendo, está de pé. Marcador é de 0 a 0. Inter e Flamengo, os dois jogadores de pé, Laércio e Renato. E o Romualdo marcou falta que favorece a equipe do Inter. Atenção, Gilberto Costa na cobrança. No peito do Luiz Fernando. Norberto não dominou. O Ailton. Luiz Carlos. Leonardo. Agora é a vez do Nenê tirar. O Alberto Costa tentou levantar a perna, não conseguiu. Nunes. Aloysio. Olha o Gilberto Costa, agora subiu. O Andrade, a bola foi para Leonardo, ele tenta adiante. Segurou Luiz Carlos. Luiz Fernando agora, entre dois. Está no campo do Inter ainda. A bola veio para o lado esquerdo. Está aí o Laércio. Luiz Fernando. Para o Laércio outra vez. Prepara de pé esquerdo, faz levantamento para a entrada da área. Saiu bem o Guto. Prepara o chão. Reclamou, queria a falta, não houve. O impedimento de Eider. Olha a bronca do zagueiro aí no Romualdo. É o Luiz Carlos segundo. Acontecer a cobrança de falta do entendimento do Eider. Continua o público chegando no Beira Rio. Zinho. Para o Zico. Andrade. Abriu Leonardo. Leonardo. Nunes para trás, Leonardo. Zico. De calcanhar o passe para o Zinho. Está pelo meio. Renato abriu na ponta direita. Errado para o Jorginho. Relateral. Cobrança de Laércio que você vê aí. Cobrança de arremesso manual para o Inter. Paulo Matos e Jorginho. Falta de Jorginho no Paulo Matos. A cobrança do Laércio. Atenção. Laércio de pé esquerdo. Amarildo soltou. Paulo Matos. Levou com o peito e bem no lance o Paulo Matos. Vai pela ponta esquerda. Prepara o levantamento. Tirou Jorginho. Zico recolheu pela intermediária. Zinho. Deixou para Andrade. Nunes e Zinho. Zico. Zinho. Entre dois teve que recuar. Está o Amarildo em cima do Zé Cardo II. Para do Guto. Melhor para o Flamengo. Zico. Zinho pelo meio. Jorginho. O Renato correu pela direita. Gilberto Costa colocou a bola pela linha de lado. Estamos atingindo os dez minutos desta primeira etapa. O marcador é de zero a zero. Vem o Jorginho para a cobrança do arremesso manual. Ailton. Para o Jorginho. Bandeira deu condições. Jorginho fez o cruzamento. Gilberto. Passou todo mundo. Nunes primeiro. Depois o Zico. Não alcançaram a bola. Gilberto. Gilberto. O Winter saindo de seu campo com o Laércio. Já no campo do Flamengo. Vai pela ponta esquerda. Bota velocidade no lance. Laércio. Ajeitou de pé esquerdo. Fez o cruzamento. A subida de Amarildo. Tem Eider pela ponta. Ele deu no meio. Onde não tinha ninguém. Ailton recolheu. Entregou para Zinho. Zinho sai jogando para o Flamengo. Solta para Zico. Todo mundo passou da bola outra vez. Luiz Carlos. Ele prepara Eider que está em seu campo. Fernando solta outra vez para Eider. Forte demais. Está lá o Zé Carlos segundo. Para o Leonardo. Flamengo tenta maciar ali pela sua intermediária com o Andrade. Ailton recebeu a devolução. Eider chegou bem. Nunes. Zinho fez uma finta boa. Assim foi o Aloysio. E o goleiro Tafarela. Olha aí o torcedor. Nervoso. Bom 0 a 0. Descarpos. Bem, o Zé Carlos segundo. Valo Marques para trás. Norberto. Já no meio. Para o Amarildo. Bola toma elevação. De cada segundo. Olha o Luiz Fernando no chapéu. De cada segundo outra vez. Sobra de bola Luiz Carlos. Virou o jogo procurando o lado esquerdo do Paulo Matos. Ele é encoberto. Bola pela linha de lá. Ailton. Para trás. Andrade. Agora Jorginho. Andrade outra vez. Zico e Andrade. Zico. Por dentro para o Andrade. Protegeu a bola. Para o Zico. Ailton. Tem o Nunes pela ponta esquerda. Também tem o Adalberto. O Leonardo. Soltou o Leonardo. Renato Rasteiro para o meio. Estava lá o Luiz Carlos. Paulo Matos. Vai para o chão. O juiz apontou. Falta no ponteiro esquerdo do Inter. O Gilberto Costa pedindo atendimento médico aqui na beira do gramado. Atenção para a cobrança de falta de Laércio. Aí está o Gilberto Costa sendo atendido na boca. Ele está lesionado na boca. Outra falta no Paulo Matos. Falta de Jorginho. Público continua chegando no beira-rio. Marcador de 0 a 0 para o Inter e Flamengo. Prepara o Laércio para fazer a cobrança. Dá para trás o Laércio. Nenê recolheu. Soltou o Rasteiro para o Norberto. Ajeitou. Demorou. Soltou para o capitão Luiz Carlos. Ele levanta para a área do Flamengo. Amarildo ia subir. Gol! Luiz Fernando. Amarildo não pode subir. Luiz Fernando desplecou. O goleiro Zé Carlos. 1 a 0. 14 minutos da primeira etapa. O Inter para o Flamengo. Torcedor colorado ainda vibra com o gol de Luiz Fernando para o Inter. Lá vai o Eida. Olha aí como o torcedor se abraça e vibra. Andrade. Ele falta. O Gilberto Costa já voltou ao campo. Foi apenas um corte no lábio. Ok. Carlos Eduardo. Está o Guto. Aí o Gilberto Costa que o Carlos Eduardo falou. Você viu aí. Está dentro do campo. A bola ia saindo. O Renato correu muito e evitou. Mas se atrapalhou e foi desarmado pelo Nenê. Lateral para o Flamengo. O Zinho não dominou. Gilberto Costa. Andrade também não dominou. A bola é recuada. Vai começar tudo de novo o Flamengo com o Guto. Andrade. Já no campo do Inter. Olha a abertura para o Renato. A bola não chegou lá. Pisou na bola. Se atrapalhou Norberto. Gilberto Costa soltou para Luiz Carlos. Luiz Fernando. O homem que marcou o gol para o Inter. Aprofundou procurando o Eida. Com ele Leonardo. Corre muito o Eida. Torcedor levanta no meio da rio. O Eida prepara para fazer o cruzamento. O primeiro não passou pelo Leonardo. Foi falta. O Guto apontou e favorece a equipe do Inter. Igual se o gol agora seleciona o Flamengo terá que sair. Porque segundo o técnico do Flamengo, o Carlinhos, ele disse que não sabia nada sobre o Inter. E que o Flamengo seria um time mais cauteloso. Mas agora terá que sair mais para o jogo. Ok, vamos à cobrança de falta que é mais atrás e o juiz. Atenção. Luiz Carlos na área do Flamengo. Subiu e não alcançou. Marildo. Foi dada a nova saída com o Guto. Ele está ali dentro de sua área. Soltou para o Jorginho. Andrade. Muita vibração do torcedor no Beira-Rio. Com a vantagem do Inter. Parcial por 1 a 0. E o Andrade. Calmando o jogo. Prepara, põe para Nunes. O único jogador do Flamengo lá na frente. Ficou no Aluíse. Nenê. Itafarer. Andrade. A sobra de bola Norberto soltando para o Laércio errado. Jorginho e Laércio. A Hilton. Para trás. Guto. Aprofundou procurando o Renato. Que de cabeça põe para frente. Tafarel vai saindo. Tranquilizou o torcedor colorado. Estamos alcançando 17 minutos da primeira etapa. 1 para o Inter. 0 para o Flamengo. Rede Globo. A onda é Copa União. Marildo fez uma jogada de efeito ali para o torcedor que gostou muito. Aidan. Para a linha de fundo fez o cruzamento aberto. De primeira Luiz Fernando. Por cima da trave. Vem voltando aí o número 8. Autor do único gol até o momento do jogo. Guto. Procura acalmar. Secar do segundo para Andrade. O Flamengo procura acalmar o jogo. Leonardo. Bate e rebate. A bola ficou com o Ailton. O juiz atrapalhou o Renato. O juiz já tinha marcado a falta. Todo mundo reclamou do Luiz Fernando. Ele pôs as mãos para trás. Pede desculpas. No lance anterior. Olha o Nunes aí. Todo mundo agora no juiz. O Zico também. No Romualdo. Tocador do Flamengo no chão. É que na sequência do lance não se viu nada, né? Mas houve muita reclamação. E logo o Luiz Fernando que não é disso. Não há maldade, não. Para o Ailton então deitou de novo. A partida está interrompida e o marcador é de um para o Inter, zero para o Flamengo. É jogo pela Copa União. O Nunes reclama e reclama do Luiz Fernando. Olha aí o torcedor que trouxe o binóculo. E o Radinho. Vem com tudo que tem direito. Zico na cobrança de falta. Ailton de pé. Tudo ok. Zico fez a cobrança. Nunes. Ailton. Foi desarmado. Corre muito o Guto. E briga muito o Luiz Fernando. Brigou, brigou. Olha aí a saída agora lá já entrando no campo do Flamengo. O Amarildo. Soltou no lado esquerdo para Paulo Matos. Paulo Matos está pela intermediária do Flamengo. Vai passar por ele o Laércio. Passou para abrir. Ele levanta para a área. O Guto. De cabeça o Gilberto. De novo Jorginho. Nunes para trás. Zico. Paulo Matos veio de trás e desarmou. Mas a bola vai saindo. Evitou a saída de bola o Laércio. Torcedor aplaude o esforço de Paulo Matos. E do Laércio. Gilberto Costa. Forte para Eider. Aí Luiz Fernando. Não dominou no primeiro momento. Gilberto. Paulo Matos. O Inter descendo outra vez. Para o chão. O Paulo Matos. O juiz apontou. Falta que favorece o Inter. Gilberto Costa cobrou rápido. Vai chegando no Orberto. Ajeitou para o pé direito e bateu errado. Rede Globo. A onda é Copa União. Bola em jogo. Andrade. Para a abertura para o Leonardo. Nunes. Leonardo outra vez. O passe apertado. Foi falta. Wader. Olha aí o treinador. Enio Andrade. Fumando muito. Fernando. Soltou para o Gilberto. O Costa adiantou demais. Zinho. Outra vez o Zinho. Lá pelo lado esquerdo. Andrade. Aí o Ailton. Zinho. Leonardo Andrade. Faltou a bola. A equipe do Flamengo na entrada de campo do Inter. Vai o Zinho. Soltou na esquerda para Leonardo. A bola ficou com Luiz Carlos. Conseguiu o passe para Norberto. Ricardo segundo. Renato e Zico. Olha o Jorginho pela ponta direita. Prepara Jorginho. Fez a finta no Paulo Matos. Ajeitou. Levantou para a área. Tirou a Luizio. Renato corre muito. Andrade. Valeu o lance para o Juiz. Falta agora do Paulo Matos. Agora o Paulo Matos e pede desculpas para o Andrade. Valeu os jogadores aguardando. Renato pedindo a bola para a cobrança de falta que é pela intermediária do Inter. Favorece o Flamengo. E no lance anterior seleciona o técnico Enio Andrade pedindo para o Paulo Matos marcar mais o Jorginho. Ok. Atenção. A distância é longa. E o Renato cobrou direto o rasteiro. Quem dominou foi o Nunes. Deu uma de zagueiro o Nunes. Zé Carlos segundo e a abertura. Renato está lá pela meia esquerda. O toporazinho. Saiu a bola. O torcedor não perdoa uma do Renato. Cobrança de arremesso manual. Luiz Carlos. Estamos alcançando exatamente a metade desta primeira etapa. 22 e meio. 1 para o Inter. 0 para o Flamengo. Rede Globo. A onda é Copa União. Zico. Olha o que fez o Ailton. Atirou contra. René e Gilberto Costa. Agora o Laércio. Renato voltou para marcar. Encostou no Laércio. Foi para o chão. Mas a falta foi do Jorginho. O Laércio dá bronca. Olha aí. O Jorginho aproveitou. Tinha quatro jogadores ali empurrou. Foi falta sim. Prepara o Gilberto Costa para fazer a cobrança. O juiz quer mais para trás. Deixou para o Laércio. Atenção. Laércio. Pé esquerdo. É o forte errado. Zinho. Para o Flamengo. A sobra de bola é Nunes. Ele correu muito, mas não alcançou. Lateral para o Flamengo. Zinho. Antecipação. Olha, Luizio. Saiu o Zé Carlos II. Andrade. Prepara, Andrade. Zinho e Zico se atrapalharam. Ailton para trás. De a cada segundo. Bola vai sair. Protegeu bem o Luiz Carlos. O Zinho foi lá, mas não alcançou. Prepara Luiz Carlos para a cobrança do arremesso manual. A Eider lutando com ele, Leonardo. Está no chão, Eider. Está no chão, Eider. O Juizio está apontando. Bola no chão. Falta que favorece o Inter. Luiz Carlos. O Luiz Carlos cobrou rápido para Eider. Nas costas do Leonardo. Leonardo mesmo caído, roubou a bola. Zinho. Leonardo. Está levando bem. Deu para trás ao Andrade. Andrade está por elevação. Lá para o lado esquerdo. Corre o Ailton. Depois traz o Luiz Carlos. É lateral. Mas é para o Inter. Eider. Olha o Zé Carlos II. Parozinho. Renato. Soltou o Parozinho outra vez pela esquerda e lateral. Ele mesmo fez a cobrança do arremesso manual para Andrade e não valeu. O juiz manda repetir a cobrança, mas agora é o Leonardo quem faz a cobrança. Renato. Pela ponta esquerda. Vai tentar a linha de fundo. Foi para o chão. Falta marcou o juiz. E o Renato Celestino jogando como sempre gostou e como sempre quis jogar no Grêmio. Solto, sem guardar a posição. Agora dessa vez lá pelo lado esquerdo. É verdade. Ele foge muito pelo lado esquerdo na equipe do Flamengo. Já no Grêmio ele fazia isso também. Atenção para a cobrança de falta para a equipe do Flamengo. Leonardo. A cobrança de pé direito. Para a área. É o escanteio. É o escanteio. Tirou o Nenê. Vai lá o Zico para fazer a cobrança do escanteio. Preparou o Zico. Valeu os jogadores aguardando a cobrança do escanteio na pequena área. Zico. A meia altura. Não pulou. O Amarildo empurrou. Valeu. É tiro de meta para a equipe do Internacional. O jogador do Flamengo reclama. Cobrança de tiro de meta. E o goleiro Tafarel. Estamos chegando nos 27 minutos 30 segundos desta primeira etapa. 1 para o Inter 0 para o Flamengo. Gol de Luiz Fernando. Ele quem sobe agora. Mas não alcança. Andrade tirou. Daércio. Amarildo no peito. Soltou para o Weider. Bandeira deu condições. O goleiro Zé Carlos saiu. E pegou. Já soltou. Marozinho. Vai o Flamengo. Ele solta para Nunes. Encosta nele a Luizio. Veio por trás. Com tudo o Amarildo. O Júlio apontou a falta que já foi cobrada. Renato está pela ponta esquerda ao lado da área do Inter. Luizio. Escanteio. Olha o Tafarela aí. E deu bola a Hilton. Cada vez que é desarmado o Renato. Torcedor do Inter gosta muito. Bola na área do Inter. Nunes subiu em vão. Paulo Matos. Fugiu Paulo Matos. Está levando. Foi agarrado. Foi falta no Paulo Matos. Está lá o Juiz. Você viu ali no cantinho do vídeo. E a falta que vai ser cobrada pelo Gilberto Costa. Olha aí o goleiro Zé Carlos. Preocupado. Atenção. Toma bastante distância o Gilberto Costa. E tem barreira de Zico e Andrade. Vai Gilberto. Soltou para o Luiz Carlos pelo lado direito. Ele prepara. Faz a primeira finta. Soltou para o Eider. E ele está pelo lado direito ao lado da grande área. Foi para a linha de fundo. Prepara o cruzamento e faz. A subida outra vez de Luiz Fernando. Agora o Zé Carlos pegou. Aí o goleiro do Flamengo. Trinta minutos. Estamos na primeira etapa. O Internacional vai ganhando do Flamengo por um a zero. Gol de Luiz Fernando aos quatorze. Rede Globo. A onda é Copa União. Prepara Gilberto Costa para bater. Quando ia bater foi desarmado. A bola sobrou para Luiz Fernando. Ainda brigando. O recuo de Leonardo para o Zé Carlos. Tirou o Nenê de cabeça. A bola ficou com Paulo Matos. O Inter outra vez procura o ataque. Paulo Matos faz a primeira finta. Soltou para Laércio. O Luiz Fernando pede bola lá dentro. Ele entregou para o Gilberto. Daí para o Paulo Matos. Houve a falta do Paulo. Já cobrada. Andrade. Mas sobre ele o Leonardo foi falta. Que também já foi cobrada. A Hilton. E Zico. E Andrade. Agora o Zé Carlos II. Para o Zico outra vez. Desce o Flamengo. Opa, opa, opa. No Zico. A bronca. Do Juiz. Olha aí. Porque o Aloysio tocou no Zico. De obstrução. Nunes. Renato não dominou. E reclamou do Juiz. Ailton. Melhor para o Paulo Matos. Mas bom a partida. Até agora o Paulo Matos vai levando entre dois. Foi solto. Recebeu a devolução para o Matos. Abriu para o Eide. Olha a descida do Inter. Que é boa. Levanta o torcedor no beira-rio. Eide ajeita para dentro. A bola bate no seu pé direito. E vai pela linha de fundo. É escanteio? Não. Tiro de meta. Leonardo. Deixou para o Andrade. Leonardo outra vez. Andrade. Luiz Carlos rompe lá pelo lado direito. Zinho. Foi falta agora do Eide. A falta já foi cobrada. Aparece o Jorginho pelo meio. Entregando para Renato. Chegou Nenê. Com tranquilidade para Paulo Matos. Domina bem o Paulo Matos aí no seu campo. Por elevação para Luiz Fernando. Adiantou demais. Assim mesmo recuperou. Laércio. Para o Paulo Matos. Corre com ele o Ailton. Paulo Matos ainda. Laércio agora. Pé direito. Olha a sobra para o Gilberto Costa de primeira. Envoltando ele aí. Aplaudido pelo torcedor. Andrade. Flamengo tenta sair. Mas o Winter pressiona. O Winter abafa. Bola recuada. Recolheu foi o Andrade agora. Zico para trás a Leonardo. Heider. Bem no lance. Faltou para Luiz Carlos. Prepara para fazer o cruzamento. Na zaga. Zico dá por elevação. Luiz Carlos briga muito. Foi para o chão. O juiz esquivaleu o lance. Zinho. Faltou para Nunes que fez a falta. E o juiz apontou. Falta de Nunes. No Aloysio. 33 e meio. Primeiro tempo 1 a 0 para o Inter. Gol de Luiz Fernando aos 14. Paulo Matos no chão. Está valendo o lance. O Renato fugiu. Tem o Nunes pelo meio. O Zico está mais atrás. Ele vai para cima do marcador. E está dentro da área. Por elevação para a área. Tirou. A Luizio. Laércio finalmente. Corre muito o Gilberto Costa. Guto. E Jorginho. Puxado o Jorginho. Já não vale mais nada. É Flamengo bola. É mais para trás. O juiz está dizendo que é mais para trás. Agora ele deixou andar. Assim mesmo. Zico. A Hilton em abertura. Naércio. Paulo Matos. A Fintes. Espetacular. Deixando deitado o Hilton. Torcedor gostando muito. Sofreu a falta de Andrade. E partiu para o revide. Ele levantou os pés. Pegou o Andrade no ar. O juiz vai lá e pede para que os dois se acalmem. Atenção para a cobrança de falta do Inter. É pela intermediária do Flamengo. O juiz quer mais para trás. Além do goleiro Zé Carlos preocupado. E o próprio juiz colocou a bola mais para trás. Gilberto soltou para Luiz Fernando. Ajeitou para o pé direito. Bateu rasteiro. Havia um impedimento de Amarildo. Com o Bandeira sinalizando e o juiz confirmando. 35 minutos da primeira etapa. 1 para o Inter. 0 para o Flamengo. Andrade é a virada de jogo para o Zico. Ajeitou o Zico. Está levando. Jorginho. Para o Renato. Prepara o Renato. Chega nele o Norberto. Renato fez a primeira finta. Fez a segunda. Foi para a linha de fundo. Fez o cruzamento. O Norberto escanteio. Nenê. E é bom lembrar que este garoto... Olha aí o Renato discutindo com o Norberto. Provocando o Norberto, claro, né? Vamos à cobrança de escanteio. Bola na área do Inter. Subiu todo mundo e... Palmeu Tafarel. A cabeçada de Zico que foi cumprimentar o goleiro do Inter. Vamos à cobrança de escanteio outra vez. Bola na área do Inter. Saiu Tafarel. Pegou. Ih! Lá em cima e soltou. Aida. Vindo, Aida. Falta no Aida. Você ia falar do Nenê, não é, Carlos Eduardo? É, é bom lembrar que este garoto, Nenê, irmão de Dido do Corinthians, é o terceiro reserva da zaga do Inter, né? O Tengos, o titular, está se recuperando de uma cirurgia no joelho. O reserva imediato, o Laércio, está deslocado para a lateral esquerda, porque o titular, Paulo Roberto, também é lesionado. E o segundo reserva, o Norton, também é lesionado. Ok. Atenção para a cobrança de falta, favorece a equipe do Internacional. O Beco Costa virou o jogo para Luiz Carlos, lá pelo lado direito. Luiz Carlos tenta. Não passou o juiz que não houve nada. Nunes. Também não dominou. Aí está o Nenê. Marildo com a mão. Ele saía do impedimento, o bandeira sinalizava. Bola em jogo. Zinho. Se atrapalhou todo e ficou no Wader. Laércio. Ele outra vez, o Laércio. De pé esquerdo por elevação. Amarildo e Guto. Guto chutou o Amarildo, bola e tudo. Amarildo recebeu na frente. Chegou o Zé Carlos segundo e o primeiro. Foram os dois. Zé Carlos e Madeira. Ele deu tiro de meta ao juiz. O que não foi. Tinha que ser falta do Amarildo ou escanteio. Olha a bronca do Zé Carlos segundo. Já foi devolvida a bola. Jorginho. Andrade. Botou para o Renato pelo lado direito. Tem aí um do seu lado. Chegou o Laércio com tudo. E botou pela linha de fundo com o juiz dando falta do Renato. E a bronca do Renato. Olha o cantinho do vídeo como ele reclama. E você viu o Romaldo sinalizando que o Renato empurrou. Olha, estava distraído o Aloysio. Foi o quanto deu para virar. Luiz Fernando. Soltou para o Amarildo. O Eider abriu pela ponta direita. Recebeu um belo passe. Fez o cruzamento. Não tinha ninguém do Eider. A bola de calcanhar tirou Andrade. Zinho. Postonel Norberto. Zico. Ele tem o Ailton ao seu lado. A finta. Soltou para o Zinho. Zinho prepara. Levanta para a área. Subiu a Ailton. Subiu também Laércio. Olha o Renato pela ponta direita. Recebendo de Jorginho. Cruzamento de Renato. Lá para o outro lado. A escanteio. Pela ponta esquerda. Escanteio que favorece a equipe do Flamengo. Estamos fechando 40 minutos desta primeira etapa. O marcador é de 1 para o Inter 0 para o Flamengo. Acontecer a devolução com a cobrança de escanteio Zico. Atenção. Olha aí os jogadores aguardando. Fechado a meia altura. Tirou de qualquer maneira o Gilberto. Voltou para o Zico. Levantou agora. Fechado outra vez. A cabeçada era de Zeca no segundo pela linha de fundo. E voltando aí o zagueiro do Flamengo. Rede Globo. A onda é Copa União. Está devolvendo o Tafarel. Fez uma espetacular defesa nessa primeira etapa. Numa cabeçada de Zico. Zinho. Entre as pernas do adversário é o Ailton. Passou também pelo Amarildo. Atrasou para o Andrade. Não dominou o Zico. Passou a bola por baixo de seu pé. Eider soltou lá para o lado direito. Está correndo o Norberto. Vai entrando na área. Prepara para dar para trás. Deu agora para o Eider. A bola nem saiu pela linha de fundo. Nem pela linha de lado. O Paulo Matos é quem botou agora para a linha de fundo. Perde grande oportunidade o Inter com o Eider. E aí o goleiro Zé Carlos. Andrade. Para Andrade. Morou. Guto soltando. Para o Zé Carlos segundo. E Leonardo à esquerda. Ele preferiu lá na frente para o Zinho. Trocou tudo no Zé Carlos. É falta. Público que é muito bom no Beira Rio. Começa a trocar de lugar. Olha aí. Atento nesse finalzinho de primeira etapa. Guto. Luiz Carlos. Foi soltando no meio. Foi errado. Renato. Prepara. Tem Zico pela direita. Ele demora. Olha bem para os companheiros. Ainda o Renato foi para o chão. Zico bateu de longe pela linha de fundo. É tiro de meta. Cobrança de tiro de meta para a equipe do Inter. É aí o Tafarel. Ganha tempo o Tafarel, é claro. Marcador é de 1 a 0 para o Internacional. O Tafarel de pé direito. Devolveu. Subida de Luiz Carlos. Também de Amarildo. O Eider recolheu. Foi para o chão. O juiz marcou uma falta que leva perigo contra o gol do Flamengo. É um pouco adiante da intermediária. Talvez o Gilberto Costa. Que é quem bate forte. Vem lá o Luiz Carlos também. Olha aí o goleiro Zé Carlos. Proncando com seus companheiros que não olham para ele. Agora sim. Tudo ok. Tudo ok. Não tem barreira ainda. Agora vai ser formada a barreira. Viu saiu dali. Três jogadores do Flamengo. Quatro agora na barreira. Atenção. Gilberto Costa. Direto na barreira. Nunes ia atirar. Se atrapalhou. O Eider pegou. Luiz Carlos. Tentou a finta. Também não deu. Ficou com o Andrade. Saiu correndo atrás do prejuízo. O Luiz Carlos botou a bola para fora. O juiz já marcava a falta dele. Não chegou a sair. Foi falta. Ailton. Dominôzinho. Nenê para Eider. Eider a profunda procurando Amarildo. Ele corre muito com o Guto. O goleiro Zé Carlos saiu. Outro Zé Carlos. O zagueiro pegou. Leonardo. Andradezinho. Leonardo. 44. Falta um minuto para terminar o primeiro tempo. O Nunes ficou lá. Queria falta. O juiz não deu. A bola saiu. O juiz apontando para o Inter a bola. Aí o final do primeiro tempo no Beira Rio. Olha aí a bola rolando para a segunda etapa. O marcador de primeiro tempo é de Inter. Inter 1. Flamengo 0. O Flamengo voltou com o mesmo time. Mas o Inter mudou. Saiu Paulo Matos. Entrou. Balalo pela ponta esquerda. Vai levando o Luiz Carlos para o Inter. Os refletores do Beira Rio começam a ser acesos. A bola na área virou. Amarildo bateu na zaga. Insiste o Inter outra vez. Finalmente o Andrade. O Amarildo está lá. Deu para trás ainda. Foi falta que favorece o Flamengo. Já cobrada. Paulo Matos que saiu porque sentiu uma dor na coxa. Valeu Carlos Eduardo. É o Flamengo. Com o Andrade. Soltou para o Zico. Estourou com o adversário melhor para o Zico. Tem no meio. O Ailton rasteiro. O Tafarel pegou. Soltou. Pegou de novo. Protegido pelo Luiz Carlos. Acontecerá a devolução. Virou muito tempo aqui em Porto Alegre. Começa a chuviscar forte no Beira Rio. Escureceu rápido. E os refletores estão sendo acesos. Já houve um empurrão de Luiz Fernando no Andrade. E o juiz apontou a falta. Leonardo fez a cobrança. Zé Carlos segundo para Guto. Flamengo sai jogando com o Zico ali pela intermediária. Zico olha para seus companheiros. Demora para dar o passe e solta para o Andrade. Zinho. Deu atrás. Andrade. Aí o Zinho. Trombou com o adversário. Falta apontou o juiz. A favor do Flamengo. Zico. Olha o Luiz Carlos. Para o Inter. Soltou para o Eider. Eider tem apenas o Amarildo na frente. O Luiz Fernando viu o Balalo e soltou. A bola é recuada. O Balalo continua correndo. Chegou primeiro que ele, Jorginho. Foi para a linha de fundo. Olha o Balalo. Ailton. Vai levando. Falta. Contra a falta agora do Gilberto Costa. Olha a bronca aí do torcedor. Nunes. Nunes. Vem o Aloysio e de qualquer maneira manda para fora de campo. Tem confusão. Tem confusão do torcedor. Vamos a cobrança de arremesso manual com o Leonardo. A Luiz outra vez. Com falta que ele sofreu. Já cobrou. Luiz Fernando. Por entre as pernas do Andrade. Vai levando. Luiz Fernando. Soltou para o Eider no impedimento. Ele deu bronca com o juiz. Com o Bandeira. Mas está sinalizado. Favorece a equipe do Flamengo. Impedimento de Eider. Que já foi cobrado, hein? Andrade. São os primeiros instantes da segunda etapa de Inter 1 Flamengo 0. Outra falta agora de Norberto. Também já cobrada. Zico de posse da bola dentro do campo do Inter. Renato abriu na direita. Ailton. Está valendo o lance. Renato. Foi para a linha de fundo. Prepara o cruzamento. Laércio sobre ele com categoria de Zarmô. Balalo complicou. A bola bateu nele. Zinho para Zico. Zico tentava soltar. Ouviu o toque de Norberto. Bem na meia lua. Quase dentro da meia lua. É uma falta com perigo para Tafarel. Está ali o número 10 do Flamengo. Quem não conhece? Zico. Agora o juiz conversa com ele. Manda que ele espere para a cobrança de falta. O Luiz Carlos falava com o juiz também. Deu para sentir daqui que ele gesticulava dizendo que tinha sido a bola na mão, né? Agora o Pifili não perdoou. Olha o Tafarel aí. Atenção. Prepara para a cobrança Zico. Você está vendo a barreira aí. Dentro da área. Atenção. Tafarel. A bola saiu. Para escanteio. Vem o Zico aí para fazer a cobrança do escanteio. Atenção. Pé direito de Zico. Outro escanteio cedido por Norberto. Estamos na segunda etapa. O marcador é de 1 para o Inter, 0 para o Flamengo. Aí os jogadores aguardando a cobrança de escanteio que o Zico ajeita lá para fazer. Aí ele. Ponta esquerda de pé direito. Cobrou mais alto agora no segundo pau. Tafarel. Soltou para o Balalo. Soltou mal. Assim mesmo o Balalo evitou a linha lateral. Isso atrapalhou tudo o Amarildo. E lá ele recolheu o Laércio bem no lance. Gilberto. Virou o jogo. Eider com o peito deu o passe. Esse Fernando não dominou. Zinho. Aí o Leonardo levou bem. Foi para o chão. Falta, marca o juiz. Cobrança de Zico. Leonardo. Zinho. Leonardo. Para o Zinho outra vez. Agora se quebrou. Luiz Carlos. Eider deu uma bola apertadíssima para o Norberto. Ali o Zinho pela ponta esquerda botando o Flamengo no ataque. Encosta nele o Norberto. Zinho foi para o chão. Falta agora. Talvez manda todo mundo parar e não define para quem é a falta. Os jogadores estão aguardando. Deve ser contra o Inter. E vem chegando ali o juiz. Pede calma para os jogadores. E está cobrando a falta aí. Vai dar bola ao alto, selecionador. Vai dar bola ao alto? Não vi disso, não. Aí. Eider. Ainda o Eider. Adiantou demais. Ficou no Andrade. Chutou. E forte. Uma falta feia do Andrade. Em cima do Luiz Fernando. A bronca do massagista do Inter com o Andrade. Renato também bronqueia. O juiz vai ali. O médico do Inter também conversa. É, mas a verdade é que ele entrou duro na perna do Luiz Fernando mesmo. É, o Luiz Fernando chegou a fazer algumas faltas nele. Essa que é a verdade. Mas não tanto assim. É um jogador experiente, né? Primeira oportunidade que teve, deu troco. Está aí no chão o Luiz Fernando. E vai para a maca. Vai saindo na maca o Luiz Fernando, da equipe do Inter. E o técnico, o Andrade, se quiser mudar, só tem o Ayrton para o meio campo, já que o Balalo entrou no lugar do Paulo Matos. Ok. Olha a cobrança de falta, Luiz Carlos, para a equipe do Internacional, que vai ganhando do Flamengo por 1 a 0. Está aí o Luiz Carlos. De pé direito, levanta para a área. Subida de Amarildo. Bola toma elevação, cai nas mãos do goleiro. Zé Carlos que rapidamente atirou. Baruzinho. Leonardo. Solta no meio para o Andrade. Zinho. Renato e Aloysio. O Aloysio chegou com tudo, chutou o Renato, bola e tudo. Já foi feita a cobrança de falta, Zinho. Renato outra vez no chão, mas agora o Juiz que não houve nada. Vai o Zinho. Tirou o Gilberto, corre muito o Amarildo. Com ele, o Zé Carlos II, que foi derrubado pelo Amarildo. Estamos alcançando agora 10 minutos da segunda etapa. O marcador é de 1 a 0 para o Inter. Sobre o Flamengo. Rede Globo. A onda é Copa União. Nunes. Deixou passar o Leonardo, demorou, soltou no meio. A bola voltou para o Zinho, daí para o Andrade. A Aloysio Fernando já no campo, devolvendo para o Gilberto. Gilberto aprofunda, procurando o Eider. Ele corre muito com o Zé Carlos II, que atrasou para o goleiro, Zé Carlos. Leonardo. Vai o Flamengo outra vez com o Leonardo. Agora o Andrade. Leonardo. Tirou o Norberto. Está lá o Luiz Fernando. Valeu o lance. Zico. Finta espetacular em dois jogadores, entrou com tudo. O Luiz Fernando e o Zico deu bronca e... Cartão amarelo, olha a confusão. É, o juiz está no meio ali, porque fechou, não é? Olha lá. Esta é a hora feia do futebol. Entrou o policiamento. O juiz manda o policiamento sair. O Zico não gostou da entrada do Luiz Fernando. Esta aqui é a verdade. Partiu para o revide. O Gilberto Costa discute com o Renato. Você vai observando aí. Torcedor aproveita e começa a cantar. Já tinha o preparador físico do Inter lá dentro do campo também. O policiamento vai saindo. Marcador é de 1 a 0 para o Internacional. Isso tudo está acontecendo aí aos 12 minutos desta segunda etapa. O juiz está dando a falta do Luiz Fernando no Zico. Apenas o cartão amarelo saiu para o Luiz Fernando. Confere, Carlos Eduardo. É isso mesmo. Apenas o cartão amarelo. Amarildo. Outro cartão amarelo. Para o Amarildo e para o Guto. E a advertência do Romualdo. Gesticulando, mostrando ao torcedor do Beira Rio que vai expulsar depois. Que não vai tolerar. Está ele tranquilamente anotando os números do Amarildo e do Guto. Mas a verdade, Celestino, é que foi mais confusão do que agressão mesmo. Exato. Ainda bem, não é? Está aí o Eider. Leonardo. Eider. Carlos. Ele tenta no meio. Virada de jogo. Laércio vai levando. Pode ser outro bom momento para o Inter, mas o Laércio adiantou demais. A bola com o Jorginho. Soltou agora para o Andrade. Ailton. Andrade. Zico. Agora tudo para o Zico é falta. E o juiz vai na conversa dele. Viu o braço, sim, do Norberto. Zico demora. Fez a cobrança. Nunes. Eider chegou rompendo o Andrade. Eider para o Luiz Fernando. Menor para o Zé Carlos II. A bola toma elevação. O jogo fica feio ali pelo meio do campo. Andrade. Soltou para Nunes. Vem a Luiz no lance. Cafarel. Balalo. Melhor para o Laércio. Soltou no meio para Luiz Fernando. Se atrapalhou. caiu sozinho, sozinho lá. O Balalo. Guto. Andrade. Flamengo procura acalmar. Zico retorna, volta para o seu campo para receber, mas a bola não chegou nele, não. Jorginho e Andrade. Zico livre no meio do campo. Renato. Melhor na Hércio. Nenê. Valeu, Zico. Soltando. Renato prepara, ajeita para o pé direito, solta para Jorginho. Vai entrando na área, ajeitou para o pé esquerdo, deu para o Renato. A bomba bateu em Norberto e foi pela linha de fundo. É escanteio. Vamos fechando agora, 15 minutos da segunda etapa. 1 para o Inter, 0 para o Flamengo. Cobrança de escanteio para a equipe do Flamengo, já feita curta. Jogada rápida, bola pingando na área. Estava lá o Amarildo para de cabeça botar pela linha de lado, junto à bandeirinha de córner. Arremesso manual para o Flamengo. Zico. Demorou Zico. Andrade. Olha o Guto onde anda. É lateral. Próprio Renato fez a cobrança do arremesso manual. Andrade. Vai entrando na área. Ficou no Aloysio. Soltou errado o Aloysio, o Leonardo. Está valendo o lance com o Luiz Fernando. A devolução para ele. Forte demais. Lateral. E o técnico Enio Andrade bastante agitado aqui no banco, pedindo que o Inter não recue. Vá para frente. Zinho e Renato. Renato vai para cima do Luiz Carlos. Foi para o meio agora. Foi desarmado. Luiz Fernando. Quis fazer a finta no Andrade e foi desarmado também. Andrade foi empurrado pelo Norberto Falta. Veio com tudo o Zé Carlos II. O juiz foi lá e chamou a atenção. Zico. A obstrução. Cavada por ele. Prepara a cobrança ao Flamengo. Com Zico. Flamengo perde por 1 a 0 para o Inter no Beira Rio. A Hilton. Vai para a linha de fundo. Fez o cruzamento. Rede Globo. A onda é Copa União. Copa União. O goleiro Tafarel ganha tempo para o Internacional que ganha o jogo por 1 a 0. O marcado aos 14 do primeiro tempo para o Luiz Fernando. Prepara Tafarel. Pé direito. Subiu o Amarildo livre. Dominou Guto. Soltou para o Renato. Encoberto. Lá é o Nunes. Melhor agora para o Nenê. A sobra de bola é para o Zinho. Zinho prepara com o pé esquerdo. Trabalha bastante a bola. Soltou para o Zico. Veio para o meio. Veio para o Zinho. A Hilton solta agora para a Renata. A bola toma a elevação. Foi empurrado já o zagueiro do Inter. Mas valeu para o juiz. Estava próximo. Tirou a Luizio. Amarildo. Demorou o Amarildo. Soltou para o Balalo. A bola bateu na zaga. É lateral. Vamos à cobrança de arremesso manual. Partida interrompida. São dois jogadores, né? É. Pelo lado do Inter é o Laércio, né? Dois do Inter no chão. A partida está interrompida. É lá na área do Inter. O Laércio já de pé. Mas há outro jogador do Inter no chão. Era o Norberto. Vai ter que acontecer a cobrança de arremesso manual. Para o Inter. Atenção. Cobrança de arremesso manual feita para o Internacional. A bola toma a elevação. Laércio de cabeça. Gilberto Costa. Guto. O Zico solta de primeira. Jorginho Zico. Zinho. Ele de novo. Vai levando bem. Ficou no Aloysio. Com falta. Aí está o Zico ajeitando. O Nunes também está próximo da bola. A cobrança de falta é pela intermediária do Inter. É Zico. E nessas cobranças de falta, o Flamengo também sente muita falta do Bebeto. Que lesionado nem veio a Porto Alegre. Exato. Aí o Zico. Rasteiro forte. Itafarel. Uma bola perigosa. Ele abafou contra a grama. Pé direito de Itafarel na devolução. Luiz Fernando no peito sofreu a falta do Leonardo. Está aí Luiz Fernando. Acontecer a cobrança. A bola caiu exatamente no túnel do Inter, né? Já chegou a outra lá. É, mas o pessoal do Inter não teve pressa nenhuma em devolver a bola. Candula foi lá dentro. Luiz Carlos fez a cobrança de falta. Está lá o Gilberto. Com ele o Balalo. A bola fugiu do controle do Balalo. Recuperou agora. Foi desarmado. Saiu a bola. Bola no chão, deu o juiz. Prepara Gilberto Costa para fazer a cobrança. Vai haver uma substituição na equipe do Flamengo. Bola bate na zaga. Andrade. Zico. Soltou na esquerda para o Leonardo. Tem o Aloysio. Estourou. Aí o jogador que vai entrar no Flamengo, que é o Quita, né? Exatamente. Quita. Ex-jogador do Internacional. Campeão gaúcho. Vai entrar o Quita. Olha o balão do Luiz Carlos. Saiu já a bola. O Quita que por sinal viajou. Aí ele assinando. Viajou ontem para Porto Alegre. E vai entrar no jogo. Exatamente na metade desta segunda etapa, 22 e meio. Camisa 16, Celestiano. Ok. 16 para o Quita. Sai Nunes. Vai sair o Nunes, número 9. Bené. Norberto. Bola recuada para o Jorginho. Zico no grande círculo. Se atrapalhou. Foi para o chão. Está valendo o lance. Guto. Melhor para o Flamengo, Ailton. Deu na frente e não tinha ninguém lá. Nenê. Para fora. O juiz interrompe. Está o número 9 do Nunes. E o Quita com a 16. Nunes vai saindo. Entrada de Quita. Feita a substituição. Bola em jogo. Bandeira está sinalizando o escanteio que favorece a equipe do Flamengo. Lá pelo lado direito do ataque do Flamengo. O escanteio com o Guto indo para a área. Já foi cobrado o escanteio. Bola pingando na área. Subiu todo mundo. O Amarildo estava lá. E tirou de cabeça. A Luiz no encontrão levou a melhor. Mas foi falta. O juiz é que não viu. Amarildo. Já ficou. Renato. Ailton. Tirou de qualquer maneira o Luiz Fernando. O Quita chegou e a bola saiu pela linha de lado. É para o Inter. Está aí o Luiz Carlos, capitão da equipe do Internacional. Que ganha o jogo por 1 a 0 da equipe do Flamengo. Aí Luiz Carlos para fazer a cobrança do arremesso manual. Eider. E Leonardo. Melhor agora para o Ailton. Desarmado pelo Gilberto Costa. Que soltou ali o goleiro Zé Carlos. Onde apareceu com o pé. E tirou de lá. Norberto e abertura para Laércio. Laércio prepara. Soltou errado. Deu sorte o Inter porque a bola veio para o... Norberto outra vez. Agora de primeira tentava o Gilberto Costa. Andrade. Soltou para Ailton. Renato pelo lado direito. Foi para cima de Laércio. Vai indo Laércio. Renato com a bola. Ele leva para a linha de fundo. Vai tentar cavar o escanteio pelo menos o Renato. Soltou para Ailton. Zico. A sobra de bola é Luiz Fernando. Levou vantagem. Bateu forte. Não dominou Zé Carlos. Guto tirou. Zico não dominou. Luiz Fernando. Soltou para Balalo. Corre muito Guto com ele. Chega primeiro. Balalo disputa. Leva vantagem. Prepara Balalo. Fez por cobertura. Subiu Eider de cabeça. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. EIDER. Vibração no beira-rio e nos jogadores do Inter. O cruzamento de Balalo. Venceu na corrida o marcador. EIDER atirou a bola. Ainda bateu no travessão. E foi para o fundo da rede. 25 minutos da segunda etapa. 2 Inter. 0 Flamengo. E o Flamengo com essa derrota agora fica numa situação bastante difícil na sua chave. Celestino Flamengo que até agora na Copa União tinha tido uma vitória, um empate e uma derrota. Agora parte para a sua segunda derrota. Ok Carlos Eduardo. Ouviu o toque agora do Nenê. O juiz próximo cobrou. Marcou. Atenção para a cobrança de falta. Começa a cantar o torcedor no beira-rio. 2 a 0. Quita tenta tabelar. Vem a Luiz e estoura. Subida de cabeça de Guto. Gilberto Costa e Quita. Olha o Balalo. Vantagem no primeiro lance para o Luiz Fernando. A abertura. Dá para o lado esquerdo. Corre muito o Amarildo e evita a lateral. Vai levando o Inter outra vez. Amarildo. Tem Laércio pela ponta esquerda. Amarildo foi empurrado. Levou vantagem a si mesmo. Perdeu a bola. Renato. Recebeu o Renato e ganhou na corrida. No primeiro momento. A levando pela ponta direita passa o pé por cima da bola. Ainda o Renato. Tenta e consegue a meia-lua mas sofre a falta. Era o Norberto que estava nele. A bola saiu e arremesso manual apenas. Cobrou errado o arremesso manual. O juiz deu reversão para o Inter. Renato. O Renato afoitamente com muita pressa. Vamos a cobrança de arremesso manual para o Internacional. Laércio. Agitadíssima torcida colorada no Beira-Rio. Herce errou. Houve a falta outra vez. Agora favorece a equipe do Bandeira. Sinalizou o impedimento de Renato. Galeiro Tafarel. Pé direito de Tafarel. Luiz Fernando. Fazendo boa partida na tarde de hoje. Luiz Fernando. Balalo tenta o chapéu. Não deu. Luiz Fernando pegou. A sobra de bola é Balalo para Luiz Fernando. Ele soltou no meio para o Gilberto de longe. São Carlos. Outra vez o Inter. Com o juiz já interrompendo. Ouve o toque. Já cobrado. Tirada de jogo. Para o Leonardo. E tenta para o Zinho. Luiz Carlos na velocidade. Vai levando. Tem o Eider e o Amarildo pelo meio. Ele soltou para o Eider. Eider entrou. Veio Guto. Saiu o Zé Carlos e pegou. Outro bom momento viveu o Inter. Leonardo. É o Flamengo agora. Leonardo levando. Quita. Saiu a bola. Vista falta. Esse é o Carlos segundo. Tenta na frente. Ailton abriu para o Renato. Renato prepara. Está no chão. A bola vai saindo pela linha de lado. Arremesso manual para o Flamengo. Estamos chegando nos 29 desta segunda etapa. 2 a 0 para o Inter. Renato recebeu. Foi para a linha de fundo. Atenção. Fez o cruzamento. Saiu a bola para fora da área. Tirou o Nenê. A bola tomou elevação. Mas está na área ainda. Vem o Aloysio. Grande lance do Aloysio. Soltou. A bola foi lá para o lado esquerdo. Forte demais. É lateral. Levanta o Flamengo. A Hilton. Tragou. Para Leonardo. Leonardo prepara. Ajeitou para o pé direito para bater. Não tem mais ângulo. Gilberto Costa tirou. Amarildo que estava recuado. Recolheu. Tem o Eider pela ponta. Ele deu errado. Ele deu forte. Levanta o Flamengo. Levanta o Flamengo. Levanta o Flamengo. Outra vez o Flamengo com o Andrade agora. Tirou o Laércio. Corre muito o Jorginho. Guto. Renato. Canal Jorginho. Na ponta direita pode fazer o cruzamento. Demora. Laércio está nele. Ajeitou para o pé esquerdo. Atenção. Entrou na área. Fez o cruzamento. A bola bateu em Norberto. Tenta de primeira. Aqui está gol. O Bandeira sinalizou. Marcando o impedimento de Ailton. Ele. O Zinho e o Renato estavam na área. Está lá o Renato inconsolável conversando com o juiz. O Bandeira sinalizou. Quando a bola foi desviada para o fundo da rede. E está ali. O Romaldo apontando o local. É. A última a tocar na bola foi o Zinho. Mas o Zinho. Além do Zinho. O Renato também estava impedido. Ok. Cobran aceitando o impedimento. Permanece o marcador de 2 a 0 para o Internacional. Taffarel devolveu. Insiste Leonardo. Aí o Nenê. Outra vez o Flamengo. Zico. Soltou. Para o Leonardo. Ele luta com dois adversários. Sofre falta e o juiz aponta. O Zinho já cobrou para o Zico. Zico prepara para pôr na área. Quita de primeira. Renato recebeu. Soltou para o Jorginho. Ouviu o corte da defesa do Inter. Gilberto divide com o Renato e leva melhor. Olha o Amarildo pela ponta esquerda. Gilberto demora. Teve que voltar. Eider pede bola. Tem o Luiz Fernando ao seu lado. Recebeu o Luiz Fernando já no campo do Flamengo. Eider para trás. Luiz Carlos. Gilberto quis enfeitar. Está cansado. Está pregado no terreno. Não dominou. Renato vai levando. Tem dois adversários a marcá-lo. Melhor para Renato. Agora foi para o chão. O juiz apontou. Falta. Avorece a equipe do Flamengo. 32 minutos da segunda etapa. Dois para o Inter. Zero para o Flamengo. Ailton. Leonardo demora. Já cobrou a falta que foi feita. Ailton. Andrade. Desarmado pelo Gilberto Costa. Chegava lá. O Zé Carlos II soltou para o Zinho. Zinho prepara. Põe na área para a subida de Quita que não alcançou. Daércio. Quita corre muito. E insiste agora Jorginho para o Flamengo. Flamengo no campo do Inter já há bastante tempo. Agora é escanteio. Lá pelo lado direito é escanteio para a cobrança de Jorginho. E o Amarildo volta sempre para ajudar a defesa. Está o Amarildo dentro da área do Inter. Só o Wader no meio campo. Atenção. Jorginho de pé esquerdo. Saída de Itafarel. Ele nem se me pegou. Aí o Amarildo. Está levando o Amarildo. O Wader tenta desmarcar, mas não pode ficar no impedimento. Amarildo carregando. Tentou para o Wader. Agora ele ganhou na velocidade. Tem pouco ângulo. Soltou no meio. Não tinha ninguém do Inter. Puto para Zé Carlos. Andrade. O Flamengo tenta sair de seu campo outra vez. Estourou Norberto. Luiz Fernando. Livronzinho. Amarildo. Luiz Fernando agora foi forte demais o passe de um Amarildo. Leonardo. Outra vez o Flamengo. Com o Zico. Soltou para o Andrade. Andrade prepara. Tem o Quita na frente. Ele tem o Zinho na esquerda. Deu no meio. Para o Ailton. Chegou lá o Gilberto Costa e atrasou para o Tafarel. O público começa aos poucos a se movimentar no Beira Rio. Já para deixar o estádio. 35 minutos. Segunda etapa. 2 Inter 0 Flamengo. Subida de Amarildo. Leonardo para trás. Red Globo. A onda é Copa União. Passe errado de Nenê. Ficou com Zinho. Vem o Aloysio para o corte. Tranquilizando tudo o Aloysio entregando para o Tafarel. Sem pressa como sempre o Tafarel. Ele está ganhando o jogo por 2 a 0. Revolveu. Leonardo. Melhor para ele. Andrade também vai dominando para Leonardo. Ainda Leonardo. Zico no meio. Bola recuada de longe. Do Norberto vai correndo lá o Tafarel. O Laércio e o goleiro do Tafarel. Está próximo dele. O Renato deu com a mão. Gilberto para o Balalo. Vai no Balalo. Para trás. O Laércio. Roberto. Entre dois. Corre muito o Eider. Evita a lateral. Olha quem passa por ele aí. O Luiz Carlos. Está levando o Eider. Foi para o lado direito. Luiz Carlos recebeu. Foi para o meio. Soltou para o Eider. Soltou para o Luiz Carlos. A bomba. Rasteiro. Passou pela frente do gol. E foi sair lá no outro lado. Vem voltando aí Luiz Carlos. E é bom que se registre o Celestino. Que essa zaga do Flamengo. É só a zaga reserva. Já que o titular Leandro está sem contrato. E o outro titular o Edinho está lesionado. Ok. Renato e Laércio saiu o Tafarel do gol. E fez a defesa. Já soltou para o Laércio. Saiu Gilberto Costa. Ele e o Norberto. Para trás. Luiz Carlos. O Inter vai ganhando o jogo do Flamengo por 2 a 0. Gilberto toca a bola agora para o Aloysio. Pode soltar para o Tafarel. Ele que vai recuando. Rede Globo. A onda é Copa União. Zé Carlos tirou de cabeça. De calcanhar agora. O Luiz Fernando soltando para o Balalo. Balalo deixa a bola ficar no chão. Luiz Fernando está pela ponta. Recebeu. Prepara Luiz Fernando. Ajeita para fazer a finta e o cruzamento. Ainda Luiz Fernando fez o cruzamento agora. Amarildo de cabeça. Zé Carlos soltando de pé direito. Estamos alcançando 38 minutos da segunda etapa. O marcador é de 2 para o Inter. Zero para o Flamengo. Leonardo. Lateral. Para o Inter. Está o capitão da equipe do Inter, Luiz Carlos, para a cobrança do arremesso manual. Cobrou procurando Amarildo. Chegou junto com ele, Leonardo. Voltou para o Luiz Carlos de cabeça. Aida. Foi errado. Deu um passo para o adversário. Ailton soltou para Zico. Bola bateu na cabeça do Luiz Fernando. Está valendo o lance. Alonso Gilberto Costa. Fez a finta e foi desarmado. Zico ficou com a bola e soltou. Vai levando a Ailton. É o Flamengo na velocidade, tentando o contra-ataque. Quita no lance. Abre muito o Jorginho. O Enio Renato também. Daércio. Sofreu a falta. E o juiz apontou. A Luiz, o lá que estava lá, está de pé, mas o juiz já marcou a falta. E o que estava no chão, dentro do grande círculo, o Laércio. Olha aí o jogo. Leonardo. É lateral. Flamengo batido dentro de campo. Nós estamos chegando aos 40 minutos da segunda etapa. 2 a 0 para o Internacional. E o Luiz Carlos. E o Luiz Carlos. E o Luiz Carlos não dominou. Mas bateu no jogador do Flamengo, lateral para o Inter. Aí o Luiz Carlos. E o Luiz Carlos. Soltou forte. Ele procurava o Amarildo. O Zé Carlos segundo no lance. O Amarildo chegou com tudo e botou a bola para fora. O Zé Carlos não gostou, mas o Amarildo chutou a bola. Aí o Zé Carlos goleiro. Devolveu de pé direito. Aércio. Amarildo dominou. Balalo está pela ponta esquerda e recebe. Deu para trás para o Gilberto Costa. O Amarildo desmarcou. O Gilberto atirou no adversário. Agora para o Amarildo a bola não passou. Zico. Soltou para o Quinta. Que é desarmado pelo Luiz Fernando. Vai recuando o Luiz Fernando. Nenê. Não tem pressa nenhuma o Inter. Goleiro Tafarel. O Renato é que vai aparecendo ali para que o Tafarel faça a devolução. E o Renato. Devolveu o Tafarel. O Ríder não alcançou. Lutou. Nenê. Olha o Eider subindo. A bola toma elevação. Corre muito o Luiz Fernando com ele e o Andrade. Para trás. Leonardo. Deu errado pela linha de lá. 41 minutos 30 segundos da segunda etapa. Estamos nos aproximando do final de jogo. O marcador é de 2 a 0 para a equipe do Internacional sobre o Flamengo. Cobrança de Luiz Carlos. O juiz olha para o relógio. Diz que está descontando. Amarildo. Ríder Carlos foi lá e deu o troco. O Amarildo ainda há pouco chutou ele. Bola tudo. Luiz Carlos aí por trás. Fez a falta. Fica no chão o Amarildo. Mas apenas ganha do tempo que não aconteceu nada. Verdade. Dá para sentir. Está de pé. Já o Amarildo. Atenção. A cobrança de falta. Olha aí o goleiro Zé Carlos do Flamengo. Prepara para a cobrança Luiz Carlos para o Inter. De pé direito levanta para a área do Flamengo. A subida de cabeça do Nenê. Pois chegava lá o goleiro e pegava com o bandeira sinalizando. Zico. Voltou para o Zinho. Está aí para o Jorginho. Bola aberta lá para o lado direito para o Ailton. Jorginho. Zico. Está pela intermediária. Tentou na velocidade. O juiz marcou a obstrução. Ele é perito nisso. Zico. Encavar faltas. Cobrança de falta que favorece a equipe do Flamengo que perde para o Inter por 2 a 0. Estamos chegando nos 43 minutos da segunda etapa. O público parou de sair. Ficou aí. Atenção. Está lá o juiz de braço erguido indicando dois lances. Vamos à cobrança de falta. Olha aí parte do público. Nas Gerais deixando o estádio. A barreira ali no cantinho do vídeo. A bola no outro. Zico próximo da bola. O rolou. A bola bateu na zaga. O chute era de Ailton. Vai sair. Não saiu. Amarildo. Não passou pelo Andrade a lateral. 43 e meio. Lateral para a cobrança de Laércio. Amarildo. Andrade. Para trás. Guto. Zinho. Gilberto Costa para trás para o Tafarel. Chega na Alquita. Devolução de Tafarel. Aí o Zico. Demorou. Acabou desarmado. Luiz Fernando. Passou pelo Zico. Com tranquilidade. O impedimento de Amarildo. Bandeira sinalizou. 44 e meio. E a se confirmar esta vitória. O Inter parte para a sua segunda vitória na Copa União. De dois empates. Mantendo assim uma invencibilidade. Ok. Primeira vitória aqui contra o Santa. 2 a 0. Agora 2 a 0 no Flamengo. Saiu o Amarildo. Gilberto Costa. Luiz Fernando soltando para o Amarildo. Dois no impedimento. O juiz apontou. E o mais importante desta vitória é que o Inter assume a liderança do seu grupo ao lado do Fluminense. Ok, Carlos Eduardo. Já estamos nos descontos. O juiz assinalizou. Aí está o Quita. Dente consegue abrir errado. O tomara para o Andrade. Zico. Quita. Andrade. O juiz olha outra vez para o relógio. 30 segundos além do tempo regulamentar.